Olá pessoal sedento de conhecimento do Facilitando Acupuntura Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje vamos falar de um assunto do mal Que é jejum O jejum, jejum intermitente faz bem pela medicina chinesa Se você quer saber a resposta, então esse vídeo é pra você Vem comigo Pessoal, olha só Temos hoje aqui um assunto espinhoso Um assunto que vai dar briga Um assunto que vai dar gente xingando nos comentários Mas eu sou obrigada a falar de medicina chinesa Porque é pra isso que o Facilitando Acupuntura existe E se você é interessado em medicina oriental Peço, por favor, por favorzinho Que você clique no Xing Ling, que é o sininho que aparece aí Inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações E dê uma curtida pra gente poder manter esse canal maravilhosamente vivo Jejum intermitente, pessoal, vamos lá O pessoal tá dizendo que jejum intermitente faz bem, que estimula a digestão, que estimula o amagrecimento Que estimula você viver por 200 anos E o que que o chinês pensa disso O chinês faz jejum? O chinês concorda com você ir fazer atividade física sem comer Ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas sem comer? A minha resposta pra você com 1 minuto e 25 segundos de vídeo é Não! A medicina chinesa não concorda com o jejum de nenhum tipo E eu vou explicar pra vocês porquê Em medicina chinesa nós falamos de relógio biológico E eu daqui a um tempo farei um vídeo sobre o que eles chamam de relógio biológico O relógio energético Eu vou falar, fazer um vídeo, é que eu preciso de uma lousa Então eu estou me preparando pra gravar esse vídeo pra vocês O relógio biológico, o relógio energético da medicina chinesa Ele diz o seguinte Que cada órgão do teu corpo Ele atinge um máximo de concentração de energia a cada 2 horas E nesse momento em que ele tem um máximo de concentração de energia É o momento em que ele funciona mais e melhor Esse órgão A gente começa às 3 da manhã com o pulmão Então nós vamos ter o pulmão Tendo o auge do funcionamento energético dele O auge do funcionamento físico dele Entre 3 e 5 da manhã E aí você pega de 3 e 5 e vai De 5 a 7 é intestino grosso De 7 às 9 você vai ter estômago E assim sucessivamente Passando pelas 24 horas do dia E encerrando de novo entre 3 e 5 Recomeçando com o pulmão Vou explicar isso depois pra vocês Isso significa que a cada 2 horas O teu organismo precisa de ter energia Para nutrir um órgão Para que aquele órgão funcione em sua máxima potência Para que você se mantenha vivo Equilibrado e saudável Quem faz a distribuição dessa energia no teu corpo Quem produz essa energia e qual é essa energia Quem faz a produção de energia nutritiva no teu corpo A produção de energia nutritiva É o pulmão O pulmão na medicina chinesa Ele é o maior órgão de transformação de energia Ele transforma o ti do ar Que é o que você respira Em imunidade Que é o whey ti Vai transformar no ti nutritivo Que é o whey ti E ele tem o ti torácico Energia do tórax Que é o ar que expande o teu tórax Se você quiser saber mais sobre energias Lá no meu blog Na loja do blog Eu tenho uma videoaula Explicando a produção de energias Você vai entrar lá em Loja.facilitandoacupuntura.com.br Quem manda a energia para o pulmão funcionar É o baço O baço Ele vai receber alimentos digeridos do estômago E transformar a essência desses alimentos E manda para o pulmão Gente, essa máquina funciona durante o dia inteiro 24 horas por dia Você vai ter que o estômago Ele tem o auge do funcionamento dele Entre 7 e 9 da manhã E o baço entre 9 e 11 da manhã Então é um horário bacana Para você se alimentar Porque são os órgãos que absorvem alimento E é o que vai distribuir o alimento Para o teu corpo todo Mas ao longo do dia O teu baço não para de funcionar O teu pulmão não para de funcionar Os intestinos, o teu coração não param de funcionar E a cada duas horas O teu corpo fala assim Epa, agora eu preciso de mais energia para o estômago Agora eu preciso de mais energia para o fígado Agora eu preciso de mais energia para o coração E se essa energia não chega Para esses órgãos funcionarem Nos seus horários adequados De maior concentração E maior gasto energético Você vai ficar doente daquele órgão E aí lá na aula De relógio energético Relógio biológico Eu explico para vocês Por que a maioria dos infartos Isso é científico Acontecem na hora do almoço Vai acontecer meio dia Uma da tarde Por que as pessoas que tem enxaqueca Acordam entre 1 e 3 da manhã Com crise de enxaqueca Porque é um momento Que aquele órgão precisou de energia E por algum motivo Ele não tinha onde buscar Faltou energia E energia meus amigos Salvo vocês virem uma planta Pá Nesse momento Vem de alimento que você come Vem da qualidade do ar que você respira Então o jejum Quando você fica muitas horas sem comer Falta para o teu baço Que é o cara que manda a energia dos alimentos Para o pulmão funcionar Falta para o baço Matéria-prima Na formação de energia E aí O que vai acontecer Se falta matéria-prima No horário do fígado No horário da vesícula No horário do rim Da bexiga Dos intestinos Vai faltar essa energia E o paciente vai ter sintomas Daquele órgão Fernanda Você é contra ou a favor Ao jejum? Gente Eu não sou nada Eu não faço jejum Tá gente Eu tenho o hábito De me alimentar Entre 3 e 3 horas Mais ou menos Então não falta energia No meu corpo E por que eu adaptei desse jeito? Porque eu faço muita atividade física E eu tenho uma carga de trabalho Bastante pesada Então eu não deixo o meu corpo Faltar energia de jeito nenhum Algumas pessoas se dão muito bem Com o jejum intermitente Algumas pesquisas científicas Mostram que o jejum Ele é bom Mas outras pessoas Passam muito mal Então o que que acontece? Tenha o conhecimento Busque o conhecimento Sobre o jejum Na medicina ocidental Busque o conhecimento Sobre o jejum Na medicina chinesa Tente adaptar as duas Os dois conhecimentos E veja O que é melhor pra você Mas partindo da teoria chinesa Você não se alimentar Em períodos curtos E em poucas quantidades Vai fazer com que falte energia No seu relógio energético Na distribuição Na produção Principalmente E da distribuição De energia Pra todos os órgãos Do teu corpo Então Não é interessante Além do que Quando falta energia Pro baço funcionar Quando você não come Pra que ele produza energia O baço Quando ele fica fraco Ele vai fazer com que você Retenha a umidade interna E isso favoreça A retenção de líquido Em primeiro plano E ganhar peso Em segundo plano Em segundo Segundo momento Mais crítico Então vejam Que aquilo Que deixa vocês melhores Que vocês se sentem melhor Mas saibam Que na medicina oriental Por conta do funcionamento De distribuição da energia Do baço Nós não praticamos O jejum Beleza pessoal Então espero que vocês Tenham gostado Dessa explicação Acho que é um pouco Novo Em relação a tudo Que vocês já ouviram Por aí E a gente pode Debater outras vezes Esse assunto Então por favor Se inscrevam no canal Dê a sua curtida Ou a sua descurtida Afinal ninguém é Uma unanimidade Nesse mundo E eu espero vocês Em próximos vídeos Um beijo enorme Pra vocês E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal